Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui pela rádio Educativa FM, na cidade de Iumas, Goiás. E também é transmitido pela Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, também Goiás. E transmitido para o Brasil e para o mundo todo através do Facebook e através do YouTube. Que Deus abençoe você, guerreiro e guerreira de oração. Que Deus abra o seu bom tesouro, que a Bíblia diz que é o céu, e libere sobre a sua vida uma chuva de bênçãos, bênçãos sem medidas, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui, neste momento, avisar vocês, nós estamos no vigésimo terceiro dia de oração, dessa campanha Mudando Decretos, e está sendo uma bênção, graças a Deus. Mas eu quero informar vocês de um vídeo que eu fiz aqui ontem, um comentário sobre a oração quântica. Já ouviu falar sobre esse termo? Oração quântica. Então, você vai aí no segundo link nas descrições, porque o primeiro link nas descrições aqui é a playlist dessa campanha de Esté. Se você clicar aí nesse primeiro link, você vai encontrar todas as orações que antecederam a essa. Mas aqui no primeiro link nas descrições, ou segundo link nas descrições, é um comentário que eu fiz sobre isso daí. A oração quântica. O que é isso? Que tem pegado uma proporção muito grande, principalmente aqui no YouTube. Então, depois você vai lá e assiste esse comentário. Depois que o vídeo aqui, essa oração, esse momento aqui acabar, você vai lá e assista. E não deixe também de assistir o terceiro link nas descrições, a oração da manhã. Eu convido você que está aqui no YouTube já, no Facebook, para se inscrever aqui no canal do YouTube. Se inscreva, ativa o sininho, que são as notificações, né? E para que você possa receber os vídeos aí no seu celular, o YouTube vai te notificar, né? Apesar que o YouTube está pisando na bola aí com alguns inscritos, mesmo estando aí com o sininho ativado, eles deixam de mandar. Por quê? Porque eles fazem um controle, irmãos. A verdade é isso. Eles fazem um controle para as pessoas poderem comprar essas visualizações, entendeu? Então, eles fazem meio que um controle. Manda só para alguns, só para uma quantidade, uma porcentagem. Se a gente quiser mais alcance, tem que pagar. Então, está mais ou menos assim. E você, então, fique ligado na campanha. Sabe os horários e os momentos que a gente posta. É só você vir e estar aí conectado, tá bom? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aqui no YouTube e no Facebook comigo. Boa tarde também para quem me ouve na Cidade de Umas aqui pela Rádio Educativa. Que Deus abençoe você. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Eu vou compartilhar agora com vocês uns testemunhos aqui fortes, de bênçãos. De pessoas que, como você que está aí, assistindo, ouvindo, tem recebido por causa das orações. Se você ainda não recebeu, não se preocupe. Você é o próximo a testemunhar. Mas olha só o que Deus está fazendo aqui através desses vídeos e através dessa programação. Veja só. Pastor, aqui é a Ângela. Eu moro em Assis. Sou de outra dominação. Eu quero contar um testemunho. Que eu estava muito, muito doente. Eu estava, assim, com muita dor na minha perna esquerda. Mas essa dor, pastor, só aparecia na minha perna esquerda, do joelho para baixo. Depois das onze e meia-noite que aparecia essa dor. Mas era uma dor que latejava o osso da perna. Eu não aguentava de dor. Eu gritava. Eu não dormia. Depois apareceu uma dor no meu estômago. Que eu fiquei mais de semana com essa dor. Eu não comia. Eu estava emagrecendo. Chegava de madrugada, pastor. Eu acordava com aquela dor corroendo o meu estômago. Fui numa mulher de outra dominação aqui, de uma igreja aqui, evangélica, para ela orar para mim, pastor. Ela orou. Só que na hora que eu cheguei em casa, a dor aumentou. Eu já não estava aguentando mais tanta dor, pastor. Eu não comia. Eu não conseguia trabalhar com o costuro. Minha vida estava parando. Aí eu fiquei em frente ao computador e pedi para Deus. Senhor, ilumia alguém para orar para mim, que eu não estou aguentando mais. Tem tanta oração aí na internet, no YouTube. Ilumia alguém para mim. Foi quando eu cliquei e apareceu a tua imagem lá. Eu ouvi a oração de quebra de maldição e feitiço e amarração. Eu fiz a campanha, pastor. E na hora que eu acabei de orar, no primeiro dia que eu acabei de orar junto com o Senhor, a dor sumiu na hora do meu estômago. E até hoje, para a honra e glória, o Senhor nunca mais doeu. A minha perna também sarou. Nunca mais doeu. Eu estava com medo. Eu estava com alguma doença ruim na perna. Mas, graças a Deus, eu estou bem. E tem mais duas semanas de oração, de campanha que eu fiz. Deus preparou o portão para a minha casa. Que era muito difícil. Eu não tinha condição de pôr um portão. Basculante, porque eu queria mais alto. Porque tinha uns vizinhos que perturbavam muito. E ficavam olhando dentro do meu quintal, pastor. Era um tormento. O meu filho xingava. Queria matar o fulano. E eu naquela agonia. E Deus preparou assim. Mas, menos de duas semanas, o portão está colocado e pintado. Para a honra e glória do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. O seu ministério, pastor. Grandemente. Porque abençoou muito a minha vida. E eu continuo, Senhor, nas campanhas. Fazendo as tuas campanhas, pastor Eliseu. E eu agradeço muito. Que Deus te abençoe. Agora e por todos, sempre. Sempre, pastor Eliseu. Deus te abençoe. Boa noite, pastor Eliseu. Eu sou a Maria Rosenita. Eu moro aqui em Goiânia. E no setor Vila Americana do Brasil. Então, eu estou fazendo as campanhas. Eu estou acompanhando fazer as campanhas junto com o Senhor desde julho. E eu tenho recebido muitas bênçãos. Mas a primeira bênção que eu estou passando agora é que a minha filha estava com cisto no ovário. E o médico falou para ela que ela tinha que, que talvez tinha que tirar o ovário todinho. E como ela não é casada, ela não tem nenhum filho. Aí ela se preocupou demais, né? E eu comecei a fazer. Eu estava fazendo a campanha do julgo. E aí eu coloquei na presença de Deus o problema dela, né? A doença que ela tinha, tudo eu coloquei. E Deus, e ela se operou, né? E Deus não fez que o doutor tirasse o ovário dela todo. Ele não mexeu com o ovário. Ele tirou tudo direitinho. Era um ovário, um cisto denoide. Ele tirou tudo direitinho, o cisto. E hoje ela está com 40 dias. Ela não sente nada. Ela está boa, graças a Deus. E essa é uma primeira bênção que eu recebi muitos, né? Mas a primeira bênção que eu estou contando, né? Para a honra e glória do Senhor. E Jesus, né? Que Deus curou ela. E mais as bênçãos. Eu estou resumindo para poder passar para o Senhor. Mas muitas bênçãos eu tenho mais para contar. Eu vou contar outro dia. Pois é, pastor. Essa é a primeira... Primeiro testemunho meu. Boa noite. E que o Senhor continue fazendo essas campanhas. Que essas campanhas são muito boas. E eu passo muito essas orações para as pessoas da minha família, para os meus amigos. Eu tenho passado essas orações que o Senhor passa aí. E elas são ótimas. Ótimas mesmo. A paz, pastor Eliseu. Pastor Cleiso. Meu nome é Elisabeth de Nova Iguaçu. Eu tenho um testemunho para contar dos meus dois sobrinhos. Que, graças a Deus, eles foram soltos. Eles saíram da prisão. E os dois se converteram. Graças a Deus e nas orações, quando a gente tem feito as orações, o Senhor sempre fala para a pessoa tomar nojo do cigarro, dos vícios. E eu e minha irmã, nós temos feito as orações do Senhor. E nas orações, a gente tem pedido muito por eles. E graças a Deus, ele está começando a tomar nojo do cigarro. Ele não está querendo mais fumar. Que ele falou que fome começa a dar dor no estômago dele. E começa a ter ânsia de vômito. E graças a Deus, eu sei que a obra de Deus, que Deus tem feito a obra na vida deles através dessas orações. Muito obrigado, pastor Eliseu, pastor Cleiso. Que o Senhor possa estar abençoando mais e mais a vida de vocês. Que vocês possam estar mais e mais abençoando a vida das pessoas através dessas orações, porque tem feito muito efeito. Deus tem feito muitas bênçãos em nossas vidas através dessas orações. Muito obrigado. Glória a Deus. Que bom que Deus está operando, que Deus está agindo na vida deste povo que tem orado. Irmãos, olha, não se esqueça que nessa semana nós estamos lançando orações da manhã. Então venha você assistir, venha você participar, porque tem sido bênção na vida de cada um. Então venha participar em nome de Jesus. Olha, um recado aqui rapidamente, vou deixar aqui até o número na tela do WhatsApp. As pessoas têm procurado aí os áudios. Então você que está aqui no YouTube, que ainda faz uns dias que não recebe os áudios aí, é porque eu não tenho mais o seu contato devido ao reset que eu dei aí no celular. Então eu perdi todos os contatos, até os que estavam cadastrados. Mas o povo está chegando, chegando, chegando. E você ainda que não chegou, que não mandou ali, não fez o seu pedido, né? Pode fazer para este número aí, ó. 62-986-10-2866. Repetindo, 62-986-10-2866. E nós iremos enviar os áudios para você, os vídeos, tá bom? E venha você também contar o seu testemunho. Este número aí também serve para você dar o seu testemunho para nós, como estes aí que você vê passando aqui no vídeo. Nós temos o prazer e a honra de passar também o seu testemunho aqui, tá? E quando você enviar o seu testemunho, escreva, por favor, meu irmão, minha irmã. Escreva lá assim, ó, meu testemunho. Para nós sabermos que aquele áudio ali é um testemunho, tá bom? Então faça isso, nos ajude, porque Deus há de te abençoar. Certo? Olha, vamos participar conosco aqui pessoalmente da campanha das causas impossíveis. Toda segunda-feira nós estamos nos reunindo aqui em Aparecida de Goiânia para juntos buscarmos a Deus aí pelas causas impossíveis. E Deus tem abençoado aí muitas pessoas. Deus tem curado, Deus tem libertado muitas vidas que têm participado dessa campanha. A nossa igreja aqui, então, para você me encontrar pessoalmente, né? A nossa igreja aqui, então, em Aparecida de Goiânia, fica na rua Campos Belos, quadra 88, lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia, Goiás. Então, nós estamos fazendo esses propósitos de oração, de campanha aí, para abençoar a vida de vocês. Então, segunda-feira, nós estamos com esse propósito. Se o culto começa às 19h30, às 7h30 da noite, você pode vir participar. Lembrando que se você escrever no Google Maps, botar o K-A-V-O e o D mudo, K-VOD, você vai encontrar o endereço com facilidade, tanto da nossa igreja aqui em Aparecida de Goiânia, como também da igreja de Iumas, Goiás, tá bom? Então, facilita a sua vida, certo? Venha participar. E, além de segunda-feira, nós estamos fazendo reuniões aí, também, domingo de manhã, às 9h da manhã, certo? E também, quinta-feira. Quinta-feira, nós estamos aqui, firme e forte, às 7h da noite, 19h30, horário de Brasília. Venha participar, porque vai ser bênção para a tua vida. Então, nós iremos agora para o vigésimo terceiro dia de campanha e buscarmos de todo o nosso coração a Deus. Hoje é o vigésimo terceiro dia. O que é que tem amanhã, irmãos? Amanhã é dia de genjuar novamente. Então, já se liga, já fique ligado aí que amanhã é dia de genjum, certo? Então, eu conto com a sua participação neste propósito de genjum em nome de Jesus. Vamos orar, vamos nos colocar na presença do Senhor. Ah, nós estaremos em Anápolis, sexta-feira. Como eu dei o reset aqui no celular, né? Sexta-feira, no feriado agora, deixa eu dar uma olhada aqui certinho, exatamente. Sexta-feira, dia 30, nós estaremos num culto familiar, num culto no lar, tá? Na cidade de Anápolis. Onde que é, pastora? Na casa da irmã Neide. Então, fique ligado aí. Viu a irmã Neide? Se ela estiver vendo o vídeo aí, me manda novamente o endereço aqui. Eu dei o reset no celular, sumiu o endereço, sumiu tudo, tá bom? Mas, fique ligado você que está aqui, você que é de Anápolis, que dia 30 agora eu vou estar em Anápolis. Dia 30 do 3, tá bom? 30 de março agora, nós estaremos em Anápolis fazendo culto lá, no lar. E será ali às 19h30, no horário de culto normal mesmo, tá bom? Então, fique ligado e venha participar conosco, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor, eu quero que você repita assim comigo. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, para invocarmos o Teu poder, Senhor. Senhor, da mesma forma que Esté se colocou diante de Ti, pedindo ali o cancelamento daquele decreto sobre os judeus. e como o escritor aos hebreus, nos diz que nós devemos chegar diante do trono da graça. Estou aqui, Senhor, diante do trono da graça. E buscarmos ao Senhor, com confiança, com fé. Esperando o Teu auxílio, Deus, a Tua ajuda. E eu creio, Senhor, eu creio que eu vou alcançar a misericórdia e o favor. Senhor, Senhor, eu começo hoje aqui pedindo, clamando a Ti, Senhor, para que estes decretos, para estes decretos, Senhor, da minha saúde, saiam decretos de enfermidades, doenças. Eu os rejeito agora. Eu renuncio agora. Tomo posse. Me apodero agora daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. e peço, Senhor, peço agora que toque em meus ossos, em minha carne, em meu sangue, nevos, juntas e articulações. e que o céu se abra agora sobre a minha vida. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. E enche-me de Ti. Que desapareça agora nódulos, cistos, miomas, caroços, hérnias, artrite, artrose, osteoporose, lupus, esclerose, múltipla, bilateral, câncer. Vai cancelando, Deus. Mudando este decreto. Se decreto de enfermidade, eu rejeito e recebo agora o decreto do rei dos reis. O decreto de Jeová, Rafá, o Deus que sara. Então, eu canalizo a minha fé, crendo na Tua glória, Senhor. No Teu poder. Toca também, Senhor, a minha alma, Pai. Vai tirando a angústia, a tristeza, a solidão, a depressão, o medo, o pânico, a mágoa, toda a doença psicossomática, as doenças psicológicas, que estão sobre mim, sobre a vida da pessoa, da qual eu estou fazendo esta campanha. Toca, Senhor. E nos cure agora. Libera o Teu poder, Senhor. Vem com a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço agora, Espírito Santo, cura os neurotransmissores do meu cérebro. a memória, o hipotálogo, o córtex, a glândula pineal, todas as partes do meu cérebro, aonde está alojada, aonde está com defeito. E neste momento, Senhor, que a glória do Senhor cure Alzheimer, Parkinson, histeria, escrisofrenia, bipolaridade, transtorno, compulsivo, toca, Senhor. Curando agora, Senhor. da dislexia, do déficit, imperatividade, e toda e qualquer enfermidade, doença, neural, lesão, repara agora a lesão, Senhor. E cura-me. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor. e tomo posse. Em nome de Jesus. Eu vou te dar, então, 30 segundos para você especificar melhor ainda. Você vai verbalizar com as suas palavras, citando o nome das enfermidades, rejeitando, cancelando, e pedindo a Deus que Deus mude esse decreto definitivamente. E quando você estiver falando aí, o mundo espiritual vai se, vai se mover ao seu favor. Pois está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E a partir de hoje, as bênçãos do Senhor vai vir sobre você. Vai lá, fale para Deus. Toca, Senhor. Vai curando, Deus. Restaurando, Senhor. Trazendo agora alívio. Trazendo agora Espírito Santo. A bênção do Senhor, Pai. Eu creio, Deus. Eu creio, Pai, que essa dor, essa inflamação, essa infecção, essa alergia, sai agora da vida dessa pessoa, do corpo dessa pessoa. E que no nome de Jesus, a glória do Senhor se revele a ele. A glória do Senhor se revele a ela agora. E mude. Transforme essa pessoa, Pai. Curando completamente agora. Em nome de Jesus, Pai, eu libero a cura sobre essas pessoas. Em nome de Jesus. Continue dizendo comigo, Senhor Jesus, agora, Deus, eu me coloco diante de Ti. Para aclamar, Senhor, que os céus venham a cancelar. Cancela, meu Deus. meu rei, meu senhor, estes decretos na vida sentimental, de frustração, decepção, adultérios, separações, divócio, briga, violência, que neste momento, Senhor, toda essa força do mal, toda essa conectividade maligna, se encerre agora. porque eu tomo posse, que eu tomo posse neste momento. Eu recebo agora, a felicidade, no meu relacionamento, no meu casamento. eu declaro que a Tua glória, Senhor, se conecte a mim, se conecte a pessoa que eu tenho um relacionamento, um casamento. e comece a libertar, Senhor, liberta, Deus, toda essa força do mal, e traz, Espírito Santo, o fluxo da Tua glória, em o nome de Jesus, Pai. Nos abençoe, de uma forma, abençoadora, transformadora, e restaura, Senhor, o nosso relacionamento, o nosso casamento, em nome de Jesus. Vou te dar, então, mais 30 segundos, para você especificar melhor. Você vai falar o nome da pessoa que você tem um relacionamento, um noivado, um namoro, um casamento, você vai falar o nome dessa pessoa, e pedir a Deus, Deus cancela estes decretos do mal, que tem aí, ou tende a destruir, o nosso relacionamento. E quando você estiver orando aí, eu vou orando aqui também, baixinho, para não atrapalhar você, mas em conexão com o outro. Vamos lá. 30 segundos, vai. Deus toca. Vai tocando, Pai, curando. Curando a alma, Senhor. Curando a alma da decepção, da frustração. E restaura, Pai, completamente esse casamento. Toda influência negativa, toda influência maligna, toda influência cósmica, demoníaca, todo peso de feitiçaria, de bruxaria, demônios, de pombagiras. de pombagiras. Soltem ele, soltem ela. Solta o esposo, a esposo, namorada, namorado, noivo e a noiva, e sai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. agora. E que no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu profetizo agora a mudança, a transformação, em nome de Jesus, Pai. O milagre, em nome de Jesus. Continue dizendo comigo, Senhor Jesus, agora, Deus, eu te apresento a minha família. Ó Deus, quantos decretos, Senhor, estão sobre a minha família? São decretos de morte, decretos de enfermidades, doenças, pecados, iniquidades. São decretos, Senhor, que sobrevêm a minha família, que destrói, separa a família. São decretos que levam os meus familiares ao engano, a idolatria, a feitiçaria, a bruxaria, as seitas enganosas. Senhor, nos liberta, Pai, e traz neste momento, a transformação, a mudança. Que o novo decreto se estabeleça. temos determinado, o Senhor, insistimos aqui, insistimos, Deus, para que neste momento, cada pessoa da minha família que se encontra presa, aprisionada no vício, aonde esta pessoa está, esta pessoa tome nojo, nojo do cigarro, nojo do crack, nojo da maconha, nojo da cocaína, nojo do êxtase, nojo do narguilher, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nojo da bebida alcoólica, e que esta pessoa, perca o apetite, perca a vontade, morra, de dentro dele, de dentro dela, o desejo, a compulsão, a abstinência, por estes vícios, em nome de Jesus, faz o mesmo, Senhor, em relação aos pecados sexuais, vai colocando nojo, Senhor, nojo da pornografia, nojo do adultério, nojo do homossexualismo, nojo do lebianismo, nojo, Senhor, de toda e qualquer prática, sexual, pecaminosa, vai colocando nojo, Senhor, e libertando o Espírito Santo, essas pessoas agora, libertando completamente, Senhor, e trazendo agora, Pai, a libertação total, profetizo, Pai, continue insistindo, que o decreto sobre a minha família, será esse, que eu, e minha família, eu, e minha casa, serviremos ao Senhor, em um nome de Jesus, amém, eu vou te dar então, mais 30 segundos, para você especificar, melhor ainda aí, nome de pessoas da sua família, que você está, querendo ver a libertação, filho a filha, fale o nome, fale o grau parentesco, Deus toca meu filho, meu pai, a minha mãe, e muda, transforma, que os decretos de maldição, sejam cancelados, vai lá, toca Espírito Santo, toca assim, e liberta, Deus, liberta completamente, Pai, essas pessoas da família, desse irmão, dessa irmã, esses corações duros, Pai, corações de pedra, Senhor, vai transformando, Deus, vai transformando, Senhor, curando, trazendo agora, Senhor, essas pessoas, aos teus pés, Senhor, profetiza agora, a libertação, a transformação, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, continue repetindo comigo, Senhor Jesus, eu quero que neste momento, Senhor, o Senhor também, toque em mim, e traga, um novo decreto, porque eu não quero mais, essa sentença de miséria, pobreza, amarrações, bloqueios financeiros, dívidas, falência, essa decadência financeira, não quero isso mais, Senhor, eu quero viver, o fluxo, da tua glória, financeira, eu quero este decreto, da prosperidade, sobre a minha vida financeira, então vem, Senhor, eu te invoco, eu busco agora, o teu reino, venha, o teu reino, aonde não existe, miséria, nem pobreza, nem dívidas, nem contas, para pagar, teu reino, que supri, todas as coisas, o teu reino, que tem, todas as coisas, para mim, e tudo, já foi conquistado, por Cristo, libera, Senhor, libera agora, Pai, sobre a minha vida, financeira, sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, o fluxo, da glória, do Senhor, financeira, e opera, milagres, Deus, milagres, financeiros, muda a minha sorte, Senhor, como o Senhor, mudou a sorte, de Sião, muda a minha sorte, Deus, como foi mudada, a sorte, de Sião, do que eu tomo posse, agora, eu recebo agora, a bênção, o milagre, libera, Senhor, essa causa judicial, libera o processo judicial, o benefício, a aposentadoria, a pensão, a indenização, a herança, tudo que está retido, Senhor, travado, libera, Senhor, e traz a bênção do Senhor, o milagre, para a minha vida financeira, abrindo portas, gerando oportunidades, Pai, traz o sucesso, o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vou te dar então, mais 30 segundos, para você especificar, que tipo de milagre financeiro, você quer receber, neste exato momento, e daí, você receba, toma posse, cancele este decreto, e viva agora, um novo decreto, sobre a tua vida financeira, vai lá, Deus, toda a conexão, com espíritos de, amarração, tranca a rua, tranca tudo, eixo do lodo, da vala, da lama, nós ordenamos a vocês agora, soltem a vida financeira, deste homem, dessa mulher, vai embora, perca toda a tua influência, toda a tua força, solta a porta de emprego, solta, e que no nome de Jesus, os céus, venham a se abrir, de uma forma espetacular, na vida financeira, desse irmão, dessa irmã, recursos apareçam, recursos venham, e que os milagres, aconteçam, em nome de Jesus, venha Espírito Santo, e me abençoe, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa, Pai, toca, toca, Pai, confirma, Pai, a vitória, na vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém irmãos, glória a Deus, vamos agora, para a segunda parte, aqui, é onde eu vou orar, por vocês, abençoar a vida de vocês, mas você que está aqui, no YouTube, que não marcou o joinha, que é o gostei, marque aí, irmãos, é muito importante, você assistir o vídeo, do comentário, sobre a oração quântica, vá lá, e assista depois, não se esqueça, tá bom, você que recebeu, aí no WhatsApp, o link do vídeo, não somente assista, como compartilhe com todo mundo, o diabo tenta enganar as pessoas, cuidado, meu irmão, não é assim, tão fácil, não, tem pessoas que tem entendimento, sobre o que se fala, então, não é de qualquer forma, que o inimigo vai tentar, cegar as pessoas, não, nós estamos aqui, para alertar vocês, então, queira receber, esse conhecimento, tá, em breve, ó, em breve, eu posso fazer aqui, um modelo, de oração, quântica, né, e, conectar vocês, a uma fonte de poder, porque a fonte de poder, deles lá, é o universo, o astro, o cosmos, essas coisas, e a nossa fonte de poder, se chama, Espírito Santo, se chama, Jesus Cristo, se chama, e a fé, né, muitas e muitas coisas, e aí, nós podemos também, fazer um modelo, modelo de oração quântica, para milagres, acontecer, nesse campo quântico, no campo dos impossíveis, né, mas, é muito importante, você ir lá assistir, é muito importante, e, eu não falei tudo, não, tem mais coisa, em breve, eu falo mais, faço mais algum comentário, dando mais conhecimento, aí, para os irmãos, tá bom, ó, tá nas descrições, aqui, tá escrito, oração quântica, assista lá, tá bom, olha, nós estamos também, fazendo a campanha, das causas impossíveis, né, porque o mundo quântico, é o impossível, sabia disso, o mundo quântico, é o lugar, chamado, mundo espiritual, aonde, todas as coisas, são possíveis, e Jesus, tinha a chave, do mundo quântico, Jesus, vivia, a quântica, só que ele, domina o mundo quântico, ele, ele governa o mundo quântico, e ele, ainda dá para Pedro, e dizendo assim, ó, está aqui, as chaves do reino, o reino, é o lugar, onde todas as coisas, podem acontecer, onde todas as coisas, já aconteceram, já tudo, subsiste lá, e Jesus, deu, essa chave, de revelação, para mim, para você, para a igreja, só que agora, que lente, progressivamente, o crente, tenha, entendido isso, né, aberto aí, o seu coração, para receber, essas revelações, aí, através das ciências, aí, tem algumas pessoas, despertando, e entendendo, e hoje, pode-se explicar, os milagres, né, através da física quântica, se explica, como que se multiplica pão, como se transforma, em água, em vinho, né, eu tenho até um vídeo aqui, que fala sobre, quanto que, de energia, que Jesus gastou, para transformar, água, e vinho, nós falamos disso daqui, como explicar o milagre, dentro de uma visão científica, o que precisa, para isso acontecer, então, é muito importante isso, tá bom, olha, estamos aqui, nessa campanha, pelas causas impossíveis, você que é ouvinte, aqui, da rádio educativa, você tem que vir assistir, participar, interagir, orar, e buscar o senhor, também, nessa campanha, juntamente conosco, quarta-feira, é o dia, que nós estamos, nesses clamores, nesses propósitos, de causas impossíveis, então, se você tem uma causa impossível, é uma enfermidade, é uma doença, é um problema financeiro, emocional, conjugal, espiritual, familiar, seja lá, de que natureza for, você venha, para nós estarmos, orando por você, e abençoando a tua vida, tá bom, e eu sei que Deus, ele vai fazer milagres, na tua vida, você deve estar se perguntando, pastor, onde é a igreja, aqui na cidade de Umas, eu falei no começo do vídeo, onde era, no começo da programação, onde era, em Aparecido de Goiânia, mas aqui na cidade de Umas, fica na rua, Presidente Kennedy, número 52, setor central, no centro da cidade de Umas, aqui no interior de Goiás, estou só esperando você vir, participar, e além de quarta-feira, e quarta-feira, sete e meia da noite, nós também temos, domingo, cultos aos domingos, às 19h30, venha também participar, porque você vai ver, que é benção para a tua vida, em nome de Jesus, amém, convidado, é só você vir, está aí, lançado o convite, o desafio para você, estar aqui conosco, e vai ser benção, em nome de Jesus, olha, deixa eu te falar algo, nós vamos orar por você agora, vamos abençoar a tua vida, e é aquele momento, que você tem que crer, na oração da concordância, a Bíblia diz que, dois ou mais, se eles concordarem, acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito no céu, então, eu vou orar por você, e você entra em concordância, é mesmo, Senhor, eu tomo posse, é mesmo, Senhor, eu recebo, é mesmo, é para mim, é agora, Pai, eu recebo neste momento, então, você vai orando dessa forma, amém, coloque a mão no seu coração, aí, feche seus olhos, Espírito Santo de Deus, vai tocando, Pai, curando essa pessoa agora, Pai, que se encontra enferma, que se encontra doente, essa pessoa, Pai, que não suporta mais tanta dor, eu declaro agora, que todo ponto de inflamação, todo ponto de infecção, todo ponto, Senhor, todo lugar, que está dolorido, na vida dessa pessoa, eu declaro que neste momento, neste momento, essa dor, desapareça agora, pois nós liberamos agora, uma palavra de fogo, vai queimando, Senhor, queimando, todo mal, queima, queima, Senhor, a enfermidade, a doença agora, nós liberamos fogo agora, solta essa pessoa agora, espírito de enfermidade, de doença, perca a sua força, leva o câncer, leva o nódulo, leva o cisto, miomo, caroço, a hérnia, leva tudo embora agora, Deus, os irmãos e as irmãs, que estão orando por alguém, que está internado, no hospital, talvez está na UTI, talvez está na CTI, talvez está na enfermaria, está entubado, está em coma, Deus, nós liberamos anjos ministradores, entre dentro desse lugar, e comece a tocar essa pessoa, curando agora, aqueles que estão em coma, desperta agora, aqueles que tiveram morte cerebral, cérebro, volte a funcionar, que a fagulha da glória de Deus, acenda agora no cérebro, e volte a funcionar agora, toca Senhor, e ressuscita essa pessoa agora, ressuscita meu irmão, desperta, abre os seus olhos, eu reativo, as faculdades celebrais, dessa pessoa, agora, pelo poder do nome de Jesus, volte agora, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que nódulos, cistos, caroço, mioma, hérnia, desapareçam agora, toca no ventre, toca nas trompas, no ovário, e vai curando essa pessoa agora, Pai, essa mulher que quer ser mãe, não consegue, eu declaro que esse mioma, desapareça, o cisto no ovário, desapareça, o policisto, também desapareça agora, útero virado, infantil, enfermidade sem causa, solta agora, e que essa pessoa, seja livre, completamente agora, livre, prepare-se para ser mãe, livre, Deus te cura agora, recebe, em nome de Jesus, Deus, eu também profetizo sobre a vida financeira, Pai, toda amarração, toda miséria, toda pobreza, as dívidas, Pai, que tem tirado o sono dessa pessoa, eu declaro agora, que seja atraído, em direção dessa pessoa, o fluxo financeiro da tua glória, agora, milagres de provisão, milagres de multiplicação, milagres de restauração, milagres de restituição, milagres de pessoas se encontrarem, e agentes remidores, remia a vida financeira, pagar a dívida, pagar a conta, trazer bênçãos, eu declaro que isso aconteça agora, na vida financeira dessa pessoa, que ele venha a ser sorteado, premiado, em sorteios, recebe agora, meu irmão, Deus muda a tua sorte, como mudou a de Sião, recebe agora, Deus sobre os casais, Senhor, as brigas, as discussões, os desentendimentos, a fúria, a feitiçaria, a macumbaria, esse homem que está aí, se envolvendo com o amante, que ele tome nojo, e o amante tome nojo dele, da mesma forma, a mulher, Senhor, que está nos braços do amante, que ela tome nojo dele, e ele tome nojo dela, e que o casamento legítimo, o relacionamento legítimo, seja restaurado, agora, toda a força do mal, vai embora, saia, toque essa família, Pai, faz, essa família, viver aquele decreto, que eu e minha casa, serviremos ao Senhor, Pai, eu abençoo, essa família, declaro sobre o filho, declaro sobre a filha, a libertação, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os avós, sobre os irmãos, os primos, os cunhados, os netos, os bisnetos, agora, que a glória do Senhor, pegue eles agora, que todos os decretos, de maldição, sejam cancelados, e que decretos, de bênção, Senhor, sejam implantados, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, marque o seu gostei, você que está no YouTube, não saia sem marcar, compartilhe, nas suas redes sociais, esses vídeos, essas campanhas, porque muitas vidas, serão abençoadas também, desde já, eu agradeço aqui, a sua audiência, não se esqueça, dia 30 agora, estaremos em Anápolis, amanhã, então, eu trago aqui, vou ver se eu consigo, falar com a irmã, e trazer o endereço certinho, a localização, para vocês estarem conosco, aqui, no interior de Goiás, na cidade de Anápolis, neste culto, que vai ser abençoadíssimo, pode ter certeza disso, e também, nós estaremos aqui, em Aparecida de Goiânia, na cidade também, de Iumas, nos cultos, na igreja local, espero você, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, pela sua audiência, você que me ouve aqui, pela Rádio Educativa FM, você que me ouve aqui, pela Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, você que recebe os áudios, no WhatsApp, você que está no Facebook, no YouTube, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e abençoe poderosamente, tá bom? Não deixe de compartilhar, para nós chegarmos, aquela meta de 200 mil inscritos, tá bom? Faça essa força, e nos dê essa benção também. Fiquem na paz, em nome de Jesus.